Fala galera, olá todos os fãs, Seattle Games, só no meu vídeo para vocês hoje é nosso domigão, é dia de Better Block Fear, é teatro da comunidade para vocês e vamos com mais um capítulo do I Hate U, teve vários packs desse cara que eu não trouxe, eu trouxe alguns em umas lives de uma plataformazinha aí, eu vou com o sapato, qual que fica mais feio possível, acho que o verde vai ficar sendo, esse daqui está tenso, cadê, esse daqui, vai ser esse então vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui nesse pack Eu não vi nem de onde saiu esse laser para vocês terem uma ideia é, vai dar um pouco mais de trabalho esse daqui, mas a gente consegue deixa eu ver, em que momento o problema é que ali ele não deixa a gente ficar vamos ver nossa cara full troll o time tem que estar muito em sincronia cara isso isso sincronia mais que essa aqui não tem não, gente ô louco ai meu deus nossa cara eu não sei o que aconteceu aqui gente, mas a placa meio que interferiu ô louco meu, você tem umas horas cara, que eu fico assim admirado, que parece que você demora uns 3 séculos para fazer a mudança de ação cara tá maluco cara olha isso quando não tem necessidade ele vai de primeiro, ó, vamos ver não rapaz eu estou desistindo já desse bolo ali deixa para lá acho que deve ter outros vamos ver nossa, isso mesmo, brilhante na próxima vez se você puder ir até mais longe, sei lá, chegar quase no Japão pronto eu vou ficar mais feliz ainda, tá? ai, ele não pula, ele não pula não ele não gosta de pular ele gosta de ser trouxa graças a deus graças a deus ó aqui é, pelo menos peguei nossa, dava de ter salvado ali beleza salvando ali ai, salvou a vida para meu, meu como é que pode ser nem eu acho que é um bumerangue cara que você acerta na sua vida ele é tão preciso desse jeito cara misericórdia meu como é que esses bichos conseguem fazer umas coisas cara umas habilidades como essa que você fica sincerão cara você não quer entrar para a escola de ninjas não? que porra? você fica admirado cara como que esses bichos conseguem fazer umas coisas assim tem uma mira que nem FPS você consegue fazer uma mira tão boa quanto a desses bichos cara não é deixa eu ver vai cair um laser aqui nossa graças a Deus pronto deixei ele cair acho que agora eu consigo, consegui consegui, graças beleza caraca gente gostoso né agora vou ter que esperar isso daqui perfeito caraca, essa demorou hein rapaz é isso hein essa daqui vai ser um pouco chata ah, dá, dá não, nem precisa achei que eu teria que pegar um mega impulso mais alto e fazer esse pulo de boa aí ó aqui não dá o quê ok 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 É, agora fica... Boa! Boa! Muito bom, cara! Nossa! É, pensando bem, né? Eu nem queria ir por ali mesmo. Sim, não sei se era isso, mas até que deu. Tá ruim, não. É, era isso mesmo, ó. Pelo menos consegui mandar ver. Vixi, minha Nossa Senhora do Céu! Isso vai dar ruim, hein? Nossa! Pega! Pega! Ai, pegou! Ai, boa! Peguei dois! Nossa Senhora! Gente do Céu! O reflexo tem que estar em dia aqui! Meu Deus! Olha isso, cara! Você tem que escapar, ai o puro pega um outro lá em cima, velho! Olha isso! Quase eu consegui, cara! Nossa! Que derrota, hein? Ah, cara! Olha isso, meu... Rapaz, eu... Isso vai ser muito difícil, cara! Ultra difícil! Olha isso! Não tem pra onde ir, cara! Olha isso! Olha, por uma paçoca de nada, cara! Eu quase enxerguei! Não dá, cara! Impossível, filho! Eu duvido que você... Eu vou tentar uma última vez... Eu duvido, cara! Que você... Você joga essa fase e passa ela de primeiro, tá? Duvido! Duvido! Como você é gringo, pelo jeito... É... Eu dou os... Eu dou pra você mil dólares se você passar isso daqui já na primeira Pode ter certeza que eu dou Porque você não... Ai! Deu! Ufa! Assim, eu tô tentando aqui, gente, mas assim... Eu tô falando passar de primeiro! Duvido, cara! Que o cara consiga fazer isso! Duvido! Chegou assim, ó! Entrou na fase... Opa! Só vai! Aleluia! É nóis! Deu! Dane-se o bolo! Ninguém liga! Ninguém liga pra bolo! Duvido! Você fala... Opa! Vou entrar aqui... Passar tudo tipo... Duvido, cara! Duvido mesmo! Eu acho que você tem agora! Impossível! Duvido! Ué! Então, onde eu tenho que ir, meus queridos? Ah tá! Beleza! A seda tá aqui! Ai, caraca! Ai, caraca! Vai, caramba! Meu senhor, cara! Como esse negócio aí chega? Ai, de novo isso, cara! Você gosta de... Você gosta de umas técnicas meio chatas, hein? Vamos lá! Tem como não, cara! Eu não sei! É muito... É muito... É muito randonico isso daqui! Ele entra quando ele quer! É! Ó! Não... Não dá, cara! Mecânica boba essa daqui, hein! Ó! Vou tentar mais uma vez! Só que aí, na última ali... Não dá! Não dá! Eu apertei aqui o botão pra ver se ele, tipo... Hum... Não! Ah, cara! Não vou ficar tentando isso não, gente! Já foi até bom demais! O vídeo já... Deu os seus 20 minutos aí! Se o cara não quer que a gente passe, a gente não passa! Tá! Simples assim! Ó! Ok! É isso! É muito aleatório, cara! Vamos ver só se tinha um... Um negocinho... Sete aqui! Ó! Vou tentar meio que... Só pra falar... Nossa! Você... Mas você não entendou, bô! Ó! Não vai, cara! Impossível! É! Aquele ali foi... Sei lá como eu passei naquele dali... Da fase 2, né? Foi até ter sido um milagre divino! No mais, galera! É isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Se gostaram, já sabe! Deixa o seu like nele! Se inscreve no canal! Seja muito comente o que vocês acharam! Cara! Eu passei a fase 3! Você quer mais o quê? E nos encontramos aí! Semana que vem com mais BattleBlock Feeder para vocês! Então até a próxima! Falou! Tchau, tchau!